O que Michael Chandler fez com Ben Henderson no Belator 243 da última sexta-feira foi sacanagem. Deu vontade de ligar para a polícia porque tive a impressão de assistir a um assalto. Extremamente pressionado, afinal, essa era a última luta no contrato. Chandler, de 34 anos, precisava desesperadamente da vitória para chegar na mesa grandão e negociar, seja com Scott Coker, Dana White ou Chátrice e Chiotong. E ele brilhou, como comentei na tela da ESPN Brasil, o desfecho foi coisa de cinema. Chandler, que é destro, trocou de base para explorar o lado do rosto do adversário mais vulnerável e o derrubou com um direto de esquerda. Ele, mais um daqueles monstrinhos fabricados pelo kickboxer holandês Henry Rufth na Sanford MMA, parceiro de Gilbert Durinho, Vicente Luque, era parceiro de Kamaru Usman e companhia, se juntou a Rafael dos Anjos, os únicos até hoje a nocautearem o ex-campeão dos leves do UFC em 37 lutas profissionais. Na sequência, fez todo um discurso de agradecimento ao staff do Belator, né? Afinal, são quase 10 anos de parceria. Disse que o seu telefone estava ligado e, a partir desse momento, virou o agente livre mais cobiçado do MMA atualmente. Chandler ainda manteve um certo mistério, como deveria. Ele está em processo de negociação. Se abre as pernas para qualquer um agora, o seu preço abaixa. Por exemplo, se ele diz publicamente que o sonho da sua vida é lutar no UFC e não quer nem escutar os outros, por que Dana White pagaria 10 se pode pagar 6 e tê-lo mesmo assim? Mas Chandler também deu um pouco com a língua nos dentes. Disse que acabaria com o Conor McGregor em menos de dois rounds, que separaria o magrelo Dan Hooker da sua consciência e etc. E a cobiça por Chandler é tão grande porque, um, ele está no auge, e, dois, ele cai como uma luva em qualquer um dos grandes eventos. Scott Coker deve ter todo o interesse de mantê-lo, né? E fazer a revanche com o Patricio Pitbull pelo cinturão dos leves. É uma luta grande. O UFC, que tem investido alto nos últimos anos, e só semana passada fechou o Marcos Buchecha e o wrestler iraniano Amir Aliakibari pode reeditar a rivalidade do Chandler com o Ed Alvarez. Eles se enfrentaram duas vezes e tá um a um no placar. E no UFC não preciso nem dizer, é só parar pra pensar em Chandler vs Rafael dos Anjos, Chandler vs Habib, McGregor, Tony Ferguson, Justin Gaeth, Dustin Poirier e por aí vai. Naturalmente, o que vai decidir é a grana. Chandler embolsa hoje cerca de 200 mil dólares por apresentação no Bellator, o que é quantia considerável. E lembrem que lá, ele ainda tem a grana dos patrocinadores que leva até o cage circular. Será que o Ultimate topa pagar tudo isso pra um cara de 34 anos que não tem uma base de fãs tão grande assim? Segundo o site MMA Manifesto, a última bolsa do Ed Alvarez no Bellator foi 160 mil dólares e a primeira no UFC foi 100 mil dólares. E acho muito improvável que o Chandler, nesse ponto da carreira, tope ganhar menos. Em 2013, o Ben Askren foi pro One FC e não pro UFC, exatamente pela discrepância das bolsas oferecidas. Digamos, por exemplo, que o UFC oferece 300 mil e o One FC aparece com 1 milhão por apresentação, que especula-se é o que ganham Ed Alvarez e Demetrius Johnson por lá. E aí tem aquele trade-off, aquela troca. O Ed Alvarez chegou ganhando menos, mas com certeza ele ganhou bem mais de 1 milhão na luta contra o McGregor. E se ele fatura hoje 1 milhão no One FC, é porque ele passou pelo UFC, ele teve toda aquela exposição. Se o Chandler virar campeão do UFC ou enfrentar Conor McGregor, Habib Nurmagomedov, Nate Diaz, etc., ele vai faturar bem mais do que isso também. Então é tudo uma questão de ambição, visão de médio ou longo prazo, e quanto ele confia no próprio taco. Porque se por um lado o Ed Alvarez virou campeão do UFC e valorizou muito o passe, por outro tem o caso do Will Brooks, que venceu o Chandler duas vezes. Esse só levou piaba no UFC e hoje vem de derrota pro Gleison Thibault no Battlefield UFC 2. Imagina se ele tivesse recusado uma oferta milionária do evento de Singapura em 2016 pra enfrentar um nível de competição notavelmente menor. Estaria se lamentando até hoje, né? Se autoflagelando. Então sim, acho que a tendência é vermos o Chandler fora do Bellator, e vale notar que ele ainda tá naquele período em que o Scott Coker pode empatar qualquer oferta pra mantê-lo, e o UFC é de fato o principal candidato a levá-lo. Até pelo fator sedução, né? Um competidor desse nível quer provar que é o melhor do mundo. Tem também, claro, a parte da musculatura promocional, a fama, o cara vai ficar bem mais conhecido e etc. Agora, não fiquem surpresos se ele acabar lá em Singapura no melhor estilo, mas vale um na mão do que dois voando. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Qual é o futuro de Michael Chandler na opinião de vocês? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem teve rodada dupla, eu falei sobre a vitória, meu Deus, nem acredito nisso, do Chris Weidman no Fight Night do último sábado, vai aparecer aqui embaixo. E aqui no vídeo de cima, eu falei sobre a ameaça feita por Habib Nurmagomedov a Justin Gaeth, o bicho tá brabo. Então, esses links aqui, como sempre, muito obrigado pela audiência de vocês, um grande abraço e até a próxima.